Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos aqui no canal da R Crochê Vlog. Sou Rosana. Vim fazer um vlog pra vocês desse jogo de banheiro que ficou maravilhoso, muito econômico, gente. Gostei muito de fazer. Eu fiz tapete da pia, fiz o tapete do vaso, a tampa do vaso e o porta-papel. Ficou bem econômico. Eu usei bastante cores nele. Fiz um degradê. Eu usei a cor preta nele, o marrom que é parecido com o chocolate, é bem forte. O cru, o vermelho e o mesclado verde, tá, gente? Eu usei o barbante 6, agulha 4, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever, a tocar o sininho pra não perder nenhuma notificação do nosso trabalho. Se você já é inscrito, deixa o like se você gostar do vídeo. O que vocês deixarem escrito aqui na descrição, aqui embaixo, gente, o que vocês deixarem escrito nos comentários, eu vou estar visitando o trabalho de todos vocês. Deixa uma pequena mensagem pra mim estar visitando o trabalho de vocês e participar do trabalho de vocês também. Então, gente, ó, eu fiz o tapetinho da pia, eu fiz esse porta-papel aqui, gente, ó, do joguinho, ó, esse porta-papel na cor preta, fiz ele bem simples. Olha, gente, um lacinho aqui, que é esse aqui de amarrar, gente, esse lacinho aqui, fiz com correntinhas, eu usei pérola. Esse aqui do meio, gente, ó, é o square, tá, gente, ó, atrás dele, gente, ó, fiz assim, uma arredinha bem básica, olha, bem simples, olha como ficou. Ele segura com a correntinha aqui, que cabe dois papéis de 60 metros, tá, gente? Ficou desse jeito, ficou lindo, gente. Olha, aqui, gente, ó, o biquinho, o acabamento. Aqui, gente, ó, esse daqui é a tampa do vaso, tá, gente? Ó, eu fiz redinha também, bem simples. Contornei ela aqui com esse barbante aqui na cor preta, usei duas pérolas pra dar um toque. Ficou muito bom, ficou grande, ficou um tamanho muito bom pro vaso, que é a parte dos avessos. Vou tá mostrando pra vocês o tamanho, o peso, tá, gente? Olha como que ficou, gente. Aqui você pode tá ajustando no seu vaso. Olha, gente, a parte direita dele. Tô filmando com uma mão e mostrando com a outra, tá, gente? Ó, olha o acabamento dele, gente, o acabamento. Olha a minha etiqueta. É, crochê feito com carinho. Olha, gente, comecei ele a fazer com square. Olha, gente, eu aumentei e fiz aquele trabalho do bumerangue na lateral com cinco aumentos. Três, quatro, cinco, ó. Ele fica muito lindo. Depois eu vou tá mostrando pra vocês a foto dele no banheiro, como ficou, tá, gente? Ó. Essa aqui é a tampa do vaso. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o tapete do pé do vaso, tá, gente? Ó. Coloquei também a etiquetinha nele. A minha etiqueta. Olha, gente, como ele ficou. Coloquei a pérola. Ele parece uma flor, mas ele é o square. Olha, gente. Desse jeito, olha que lindo. Que lindo o modelo dele com square. E a parte do bumeranga aqui com cinco aumentos, né, gente? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco cada lado. Olha que lindo. Você pode usar restos de barbante pra tá fazendo ele bem colorido. Vou tá mostrando pra vocês também o tamanho dele, tá, gente? O peso. O tapete da pia eu achei que ficou bem grande, tá, gente? Ficou bem grande o tapete da pia. Ele ficou um tamanho muito bom. O do pé do vaso eu fiz ele no tamanho da tampa do vaso, tá, gente? Do pé do vaso eu fiz o mesmo tamanho da tampa do vaso. Olha. Ficou bem grande, ó. Olha que lindo o desenho dele, gente. Que é a parte dos aumentos nas laterais. Com square, que parece uma flor. Tá, gente? Eu vou tá pesando ele pra vocês verem quanto com esse jogo pesaram, viu, gente? Ficou um peso muito bom. Minha balancinha está aqui. Vou tá ligando minha balancinha aqui. Com peso muito bom. Quatro peças, tá, gente? Vou tá falando pra você o preço que eu vou vender aqui. Olha, gente. Eu peso. Coloquei os quatro. Os quatro peças em cima. Olha, gente. 786 gramas, tá, gente? Não foi nem um quilo de barbante pra fazer essas quatro peças desse jogo. Olha, gente. Ficou em cima. Ficou a pia, né, gente? Tô filmando aqui na cama. Olha, gente. 786 gramas, tá bom, gente? Ó. Muito bom. Gastou muito pouco barbante. Dá pra tá vendendo num preço muito bom. Olha, gente. O tapete da pia é o maior. Esse daqui é o tapetinho do pé do vaso, que é a tampa do vaso. O tapete da pia. Olha o tamanho. Vamos ver o tamanho dele, ó. Medindo aqui certinho. Tapete da pia. Olha, gente. 72 centímetros de comprimento. 72 centímetros de comprimento. Aqui, ó. E de largura. De uma pontinha, de um biquinho, no outro de acabamento. 50 centímetros de largura, gente, ó. Ó o biquinho aqui, ó. 50 centímetros de largura. Ficou um tamanho muito bom. Gostei muito. Tá, gente? Espero que vocês estejam gostando aí do vlog. Aqui, gente, o tapetinho do vaso. Ó, gente. Da pontinha aqui, ó. Da pontinha até aqui, gente, ó. Até o biquinho aqui, ó. Ficou 60 centímetros. Ficou também um tamanho muito bom. E aqui, de uma pontinha lá. Pontinha aqui na outra, ó. De uma pontinha na outra. Ficou 43 de largura. Ficou muito bom, gente. A tampa do vaso é o mesmo tamanho, tá, gente? Eu fiz a mesma medição. Fiz a mesma da tampa do vaso. O porta-papel também ficou um tamanho muito bom. Tá, gente? Pra dois papel. Então, gente, ficou um tamanho muito bom. E ficou também num peso muito bom. 790 e pouco, gente. Ó, não deu nem 800 gramas esse jogo. Eu vou tá vendendo, gente, esse jogo. Essas quatro peças aqui na minha cidade. Por 150 reais, tá, gente? 150 reais. Aqui na minha cidade, tá um cone de 500 gramas. 500 e poucas gramas. Tá 16,90, tá, gente? 16,90. Tá bacana. De 500 e poucos gramas por 16,90. O de um quilo tá 23,90. Então, eu não gastei nem um quilo. Eu gastei uns 20 reais pra fazer esse jogo, tá, gente? Porque eu peguei um pouquinho de linha de cada, de barbante de cada. Eu gastei uns 20 reais pra fazer esse jogo. Esse jogo completo. Eu vou estar vendendo a 150 reais. Olha quanto que a gente lucra, gente. E o jogo fica maravilhoso. Fica lindo, lindo, lindo. Olha, gente, que lindo. Dá pra você brincar bastante com as cores, tá, gente? Nossa, ficou lindo esse jogo. Gente, que lindo que ele ficou no chão. Ficou desse jeito, olha. Ficou bem grande ele, ó. Esse aqui é o tapetinho do vaso. A tampa do vaso, gente, ó. Olha que linda a tampa do vaso. Ficou bem grande, ó. A tampa do vaso ficou bem certinha. Aqui, gente, o porta-papel. Olha, gente. Cabe dois papéis, ó. Dá pra estar pendurando. Tá, gente, ó. Se vocês também quiserem fazer a caixa comprada, pra chegar a dar um quilo, o jogo vai ficar bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês estão gostando, se inscreva, deixa o like. Olha, gente, que lindo o jogo. Maravilhoso. Ficou lindo.